O frio pode ter passado, ou não, talvez, na sua região ele esteja fazendo frio. Mas pra gente, fazendo frio ou não, nós vamos sempre usar agasalhos da finta. Olá, amigos do Manto de Ventino, tudo bem com vocês? Nós estamos chegando hoje ao fim de uma série que fizemos aí nos últimos vídeos, mostrando agasalhos dos Juventus. Até brinquei que não eram mais mantos juventinos, sim mantas, né? Mantas sempre aquecem a gente nesse inverno, que foi um inverno bem rigoroso esse ano, né? E pra terminar essa série com chave de ouro, nada melhor do que fazer um agasalho campeão. O Juventus foi campeão da Copa Paulista de 2007. O Juventus patrocinado pela finta, né? Chegou aquele título com o comando técnico lá do Márcio Bittencourt. Esse agasalho da finta tinha esse elemento aqui, branco aqui nas mangas, desse jeito. O que lembra até um pouco aquelas camisas da Contes, né? Se você lembrar, elas também têm uns recortes assim na manga bem diferentões, assim. O símbolo da finta bordado. O tom de grenar é um tom bem próximo ao da camisa dos Juventus que eles utilizavam na época. Não é tão brilhante, né? Contra aqueles dadidos, aquela coisa assim. Nas costas a gente traz aqui essa parte aqui que traz uma ventilação, né? Um areja um pouco. Temos aqui o símbolo da finta também tamanho grande, né? Bom pra ser visto pela televisão, bom pra ser visto no estádio. E o nome do clube aqui, Juventus, aqui em cima. Outra coisa interessante desse agasalho é que ele dentro vai trazer... Nós vamos despir aqui o nosso boneco um pouco. Ele tem um bolso, olha só. Não é muito comum em agasalhos, não. Não é todo agasalho que tem, mas tem um bolso aqui, né? Talvez se o técnico fosse fumante, ele poderia esconder aí o seu maço, né? Se bem que acho que dentro de campo não deixariam ele fumar, não. Mas pode trazer também o ARG. Vai saber o que vão colocar aí. E outra coisa que nós podemos fazer aqui, já que estamos com tudo aqui à mão, é ver como era o agasalho da finta na primeira passagem da finta pelos Juventus. Então aqui está o agasalho da finta de 98, né? E aqui, praticamente aí, oito anos depois, o agasalho da finta de 2006, 2007, 2008, está ali do lado. Você vê que, claro, que não vamos aqui também destacar muito a cor, porque esse agasalho aqui, mais antigo, desbotou um pouco, né? Mas o material a gente vê nitidamente que evoluiu bastante, deixou de ser esse tactel aí com esse aspecto de papel amassado para ser já um tecido de características mais modernas. Aí os cortes também evoluíram bastante, né? E a gente termina por aqui essa série de camisas, aliás, de agasalhos do Juventus. Eu estou com maneira de falar camisas, porque no próximo vídeo nós vamos voltar a falar de camisas do Juventus e você vai estar aqui com a gente se você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Então, obrigado por ter nos acompanhado nos agasalhos. Comente aí qual foi desses agasalhos todos que trouxemos, o que mais te agradou, o que você mais gostou, o que você tem na sua casa, né? E qual é a marca que mais combinou com o Juventus dessas que nós mostramos aí? São de várias fabricantes diferentes, como você viu. teve Superbola, teve Deca, Finta, Adidas, Umbro e sei lá mais o que, até esqueci, o Sport também, né? Teve um monte de marcas diferentes aí, alguns que sobreviveram bem a passagem do tempo, outros que já tem sinais de desgaste, começaram a cair coisas, descolar, desbotar. Mas são peças aí que protegeram bem do frio e é essa função principal deles, então eles cumpriram bem esse papel. E você também cumpra bem o seu papel assistindo nossos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, siga a gente nas redes sociais também, cumpra esse papel. E até o próximo vídeo. Até mais!